A resposta do camarada, quando eu provei que é mentira, aquilo que ele fala a respeito do SOS Rio Grande do Sul, a resposta foi a seguinte, Irmão, eu tenho dinheiro e contato para te achar em qualquer lugar, quebrar a tua cara e te fazer pedir desculpas em vídeo. Eu pago os processos de boa, tu não entendeu ainda com quem tu se meteu dessa vez. A próxima vez que eu me referir a ti, eu vou estar na tua frente. Isso porque eu tenho divulgado meios para ajudar as pessoas mais carentes, que perderam tudo no Rio Grande do Sul, desde a quinta-feira passada, em todos os vídeos, descrição, comentário, etc. Ele não consegue provar que o dinheiro que iria para o SOS Rio Grande do Sul vai para o bolso dos governadores, vai para o bolso dos prefeitos, como ele disse. Para cada um real que ele atrai em doação, ele consegue espantar outros dez. O dinheiro do SOS Rio Grande do Sul vai ser utilizado justamente na fase onde a população mais precisar, que é a fase quando abaixa a água, que as casas já estão cheias de lama, que se começa a auditar aquilo que a população precisa para reconstruir a sua vida. O que gerou tanto a raiva do Sr. Nego Di foi ter mostrado isso, mostrado essa planilha. Ele, como não consegue rebater, disse também que vai me processar criminalmente porque eu o chamei de criatura exótica e diferentinha. E para ele isso é racismo. E também que eu sou um grande merda, um grande bosta, etc. Vejam só. Eu nunca usei o racismo para me promover, minha cor, para me beneficiar de nada. E vocês sabem disso, que eu respeito muito essa causa. E acho que a gente não pode banalizar. Mas, cara, o cara me chamou de criatura exótica e diferentinha num vídeo no YouTube, num canal de milhões de inscritos. Está rolando há dias esse vídeo. Eu recebi só agora, depois de fazer um vídeo dele. O que passa na cabeça desse cara? Não, olha só. Será que quando não cai a ficha eu não estou acreditando que eu estou vendo um vídeo desse? Vou te dizer uma coisa, namoro. Eu vou te processar. Porque eu tenho bons advogados. Eu estou acostumado a tomar processo. Então eles são muito bons. Eu vou te processar criminalmente. Eu vou te processar nas duas esferas. Na crime nascível. Tá bom? Eu entendo bastante. Graças às minhas experiências com a audiência. Tem dois vídeos. Já mandei tudo para o meu advogado. Te prepara, cara. Eu vou fazer da tua vida o inferno. Irmão, se eu tenho que ser processado, eu tenho que tomar um suco na tua cara. E o dia que eu te encontrar, eu vou te dar um suco na tua cara. Tu pode me processar, pode fazer o que tu quiser. Eu estou um pouco me fudendo para processo, meu irmão. Cara, antes de tu usar esse teu canal para falar merda, que é muito fácil falar merda do conforto da tua mansão, onde não falta água, não falta luz, onde a água não está no teu pescoço, onde tu tem o que comer, está quentinho, enfim. E ganhando dinheiro com a monetização do teu vídeo, tu te informa. Ou tu vem para a rua, ajuda as pessoas como eu estou fazendo. Ou se não, tu cala a tua boca e não faz bosta nenhuma. Tu é uma merda. Tu é uma bosta, tá bom? Tu sabe, eu estou no merda. Ninguém te fala que eu estou no merda, eu estou no pau no cu. E o povo gaúcho, que é uma retratação. O povo gaúcho tem que denunciar o teu perfil, tem que te xingar, tem que te falar a verdade para tu parar de chupar as bolas de político vagabundo, sem vergonha. Tu é vagabundo, cara. E o dia que eu te encontrar, tu vai apanhar onde tu estiver. Isso daqui é porque ele não consegue responder. O dinheiro do SOS Rio Grande do Sul vai para as pessoas mais carentes, mais pobres. Inclusive, aqueles que, a vaquinha do badim, a vaquinha do pretinho básico, etc. Eles vão destinar o dinheiro para as mesmas instituições que fazem a gestão do SOS Rio Grande do Sul. Se você realmente estivesse preocupado em ajudar as pessoas, você, se não tem essa informação, se sentiria alegre. Poxa vida, então quer dizer que esse dinheiro vai para a população, no momento que a população mais necessitar, e que existem instituições sérias gerindo o SOS Rio Grande do Sul, e não como você falou, isso aqui é do Estado, esse dinheiro vai para o Estado. Você deveria se sentir feliz. Mas as pessoas, quando viram o vídeo do Nego Di, disseram o seguinte. Estou realmente assustado com a falta de caráter deste ser. A máscara caiu totalmente agora, o coração vermelho do Nando Moura está pesando mais do que nunca. Mas não é a primeira vez que essa pessoa utiliza a tragédia para tentar se promover. Nando Moura, a escória da humanidade. Tinha que ser o Nando Lloyd, sempre falando merda da poltrona de casa, um completo idiota. Torcendo muito para o Nego Di te achar, ou algum capanga e passar o serol em você. Vai ser lindo. Você ganha a vida falando dos outros, nunca parou para pensar que você é igual ou pior que os sites de fofoca. Torcendo pela briga. Nando Moura, para com esse mimimi do caralho, e vai para o sul ajudar também. Nando, você se tornou o anão que tanto te chamavam. Tua estatura moral está mais baixa que a do Felipe Neto, e teve época que eu te admirava. Não dá mais, cara. Uma coisa eu apoio o Xandão, a internet é uma fábrica de imbecis. Esse Nando Moura é a representação perfeita. O leão miragem. De longe rugir o rá, mas ao chegar perto, mia. Cá, 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 cá. Anão cagão. Fala sério, ô merda Moura. Quando o Mário Schwarzman foi na tua casa te enfrentar, você ficou com medinho e chamou até a polícia para ele. Imagina com o Nego Di. Quebra ele mesmo, Nego Di, ele merece. Faz chacota com todo mundo ao invés de tratar e curar a sua alma amargurada. Até eu queria arrebentar esse anão comedor de traverco. Cachorra Moura, lixo. Cara, para de fumar maconha mofada. Você não tem um pingo de compaixão, Nando Moura. Lamentável. Anão galahala, buscando engajamento. Vou chamar o Nicolas Ferreira para te pôr no lugar, comedor de veveco do caralho. Peidão, desce do Rio Grande do Sul, bunda mole. Vergonha, Nando. Não ajuda, não atrapalha, maluco. Seu anão canalha. Tu vai pagar por todas essas bobagens que está falando. É só aguardar. Você é um pilantra, anão de merda. Você recomendava e ainda recomenda as pessoas do seu canal a tomarem vacinas da Covid-19, sabendo que dava efeitos colaterais gravíssimos, mesmo com tantas evidências mostrando os efeitos colaterais. Cala essa boca, seu canalha da internet, verme do YouTube, mentiroso e de caráter menor do que estatura. Vai tomar no cu seu anão de merda. Quem muito insiste em julgar os outros sempre tem alguma coisa a esconder. Diante dessa catástrofe toda, talvez não sejam só as pessoas que perderam tudo que precisam de ajuda. Porque existem pessoas perdendo a própria alma no processo. O que é muito mais valioso do que qualquer bem material e que é muito mais valioso até do que a própria vida. Winston Churchill falava a respeito da verdade o seguinte. Ele diz também o seguinte. Uma mentira dá uma volta inteira no mundo antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. E qual o meu grande crime para ser merecedor do espancamento do Nego Di? Um processo cível, um processo criminal, o linchamento e o escárnio geral da população, o assassinato de reputação, a ameaça de morte. O que eu fiz? Divulguei formas de ajudar as pessoas mais humildes, mais carentes do Rio Grande do Sul, desde a quinta-feira passada. Falei a verdade a respeito do projeto Sérgio SOS Rio Grande do Sul e das entidades que fazem gestão. E não só falei a verdade a respeito disso, como forneci para vocês o meio para verificar, para aferir aquelas doações que vão ser recebidas pelas pessoas no momento em que mais precisar, no momento em que os holofotes forem apagados e essa galera não conseguir mais tanto engajamento na rede social, likes, views, etc. E a pior coisa de tudo que eu fiz foi ter chamado o dono da tragédia, o novo ídolo que o brasileiro coloca em um pedestal, o senhor Nego Di, de criaturinha exótica e diferentinha. Por isso, eu sou merecedor de todo tipo de mazela que o povo brasileiro possa me oferecer. Não interessa se você divulgou formas para ajudar, não interessa se você entrou em contato com a delegacia de turismo para poder divulgar nas suas redes sociais, entrou em contato com uma série de empresários para poder mandar ajuda para o Rio Grande do Sul. Isso não interessa de nada. O que vocês talvez não tenham percebido é que nessa tragédia toda, por trás das cortinas e por trás das máscaras de falsidade, o que existe é a tentativa desses ídolos falsos tomarem o posto de novo mito brasileiro. E o povo brasileiro que precisa do seu bezerro de ouro para idolatar se sente completamente consternado se alguém impedir isso. Precisamos de ídolos, precisamos de novos heróis para colocar no pódio máximo da idolatria. Se alguém mexer com isso, é claro, está interferindo com o nosso bezerro de ouro, portanto, é merecedor de todo tipo de desgraça que podemos jogar em cima dele. O que está em jogo por trás desse teatro de farsas, desses holofotes, de criar um palanque em cima dos corpos, dos cadáveres e do sofrimento das pessoas do Rio Grande do Sul, é uma grande guerra para se tornar o novo herói brasileiro. Quem entende mais um pouquinho sabe disso. Ou você acha realmente que essas pessoas que mandaram essas mensagens estão de fato preocupadas com aqueles que sofrem no Rio Grande do Sul? Se estivessem preocupadas, estariam comemorando a notícia de que aquilo que o Negudi falou é mentira. O dinheiro do SOS Rio Grande do Sul é gerido, inclusive, pelas mesmas instituições para as quais será destinado o dinheiro da vaquinha do Badim, do Whindersson Nunes, Pretinho Básico, como eu já falei diversas vezes. Qualquer um pode verificar isso. Mas não existe nada que dói mais do que a verdade. Não existe nada que incomoda mais do que a verdade. Ainda assim, ela precisa ser dita. Que tudo que essas pessoas escreveram, que elas falaram, etc. Que todo esse teatro patético não endureça o teu coração. Não consiga endurecer o meu coração. Existem pessoas que agora no Rio Grande do Sul sofrem, que não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E não tem a ver com essa batalha de egos e de vaidades, que eles sempre acusam os outros de fazer, mas não percebem que eles próprios estão levando isso para frente. Enquanto conseguem um real de doação, afastam outros dez. Que essas pessoas não endureçam o seu coração. Porque tem gente que não participa desse circo midiático nas redes sociais que precisa da tua ajuda. E é por isso que eu continuo deixando aqui, no comentário fixado e na descrição, formas para que você possa ajudar. Nada de novo no Brasil. Infelizmente.